Gosta do David Bowie e curte clássicos? Então espera a notícia que eu vou te dar, porque tem clássico voltando para os cinemas agora em janeiro. Quer saber qual é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds? Ah, Antônio, eu não tô sem saber o que fazer, eu tô nas férias em casa e eu queria muito ver um clássico. Agora vai poder. Gosta do David Bowie? Então, o homem que caiu na Terra, estrelado por ele, de 1976, vai voltar aos cinemas agora dia 12 de junho. E conta a história do quê, cara? Conta a história do seguinte, um alienígena cai na Terra precisando salvar o seu planeta. Então ele pega a tecnologia avançada que ele conhece, de lá de onde ele veio, e começa a aplicar aqui na Terra. E vira um homem de negócios, só que ele precisa construir a sua nave e voltar pra casa, mas também precisa se estabelecer no mundo dos negócios da Terra, que é um mundo cão, viu? É um mundo cão, precisa realmente ser alienígena pra poder estar lá no topo. Mas tudo bem, ele vai tentar e a gente vai descobrir de novo o que aconteceu na tela dos cinemas dia 12 de janeiro. É uma boa dica? Não é? Gostou? Então agora comenta aqui embaixo, curte e compartilha. E se inscreve no canal. E eu posso voltar até qualquer momento, só chegar a notícia nova. E se inscreve no canal.